Meu bem, tô com tanta saudade, se bem que eu sinto saudade até quando você tá aqui Se for pra dizer a verdade, a verdade é que ninguém no mundo vai te fazer tão feliz Fala pra tua mãe me perguntar quais são as minhas intenções contigo Que eu digo, quando eu virar tua vida do avesso vai ser teu ladinho preferido Eu vou amar você devagar Como quem come um doce com medo de acabar Amar você devagar Pra ser eterna enquanto durar Eu vou amar você devagar Como quem come um doce com medo de acabar Amar você devagar Até o Brasil melhorar Fala pra tua mãe me perguntar quais são as minhas intenções contigo Que eu digo, quando eu virar tua vida do avesso vai ser teu ladinho preferido Eu vou amar você devagar Como quem come um doce com medo de acabar Amar você devagar Pra ser eterna enquanto durar Eu vou amar você devagar Eu vou amar você devagar Eu vou amar você devagar Como quem come um doce com medo de acabar Amar você devagar Até o Brasil melhorar A gente tem tempo, amor Um, 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 um